Bom dia, meus amores! Tudo bem? Espero que todos estejam bem, né? Porque só de estarmos com saúde, estarmos aqui pegando no telefone, estando na frente aí assistindo, né? Do seu celular ou do seu televisor, então nós temos que agradecer a Deus. Então ontem à tarde eu fui fazer a minha compra do mês, eu faço compra aqui no atacadão da minha cidade, tipo o grosso, né? Eu compro na compra do mês, aí o que vai faltando no decorrer do mês eu pego no mercado que tem aqui próximo da minha casa, onde tem promoção, onde eu estiver passando perto, que estiver precisando, eu tô indo pegar, tá, gente? Então não tem muito assim, lá eu só pego nesse, eu só pego naquele, não. Eu vou comprando, como tem muita opção de supermercado aqui na minha cidade, então se de repente eu tô lá no centro, preciso de alguma coisa, passo no Canção, eu tô lá no centro, tem o Camilo que tem um atacadista também aqui na minha cidade, mas a compra mesmo do mês eu costumo fazer só no atacadão. Acostumei já, né? Então não sei se lá é o melhor preço, mas eu já fiz comparação com outro atacadista que tem bem próximo lá e no atacadão fica mais em contra. Então eu vou estar mostrando pra vocês, o que não tiver aqui é porque eu tenho já que sobrou, né? Ou tem coisa que realmente às vezes a gente dá uma enjoada e eu não pego. Mas vamos lá, gente, vou estar mostrando pra vocês. Eu costumo usar essas sacolas, porque elas são reforçadas e aonde eu compro a gente paga a sacola, né? E são fraquinhas. Então eu uso essas sacolas retornáveis. E tem aqui, tem um pouco aqui em cima. Tem um pouquinho aqui também, que eu ainda vou organizar pra mostrar direitinho. E eu já fiz feira, também depois eu vou mostrar pra vocês também. Então vamos começar. Vou começar mostrando por aqui. Aqui eu compro algumas baboseiras, né? Então, eu gosto bastante dessas torradinhas aqui, ó. Acho bem saborosa. Tem umas bolachinhas Clube Social, peguei duas de Clube Social e uma dessa daqui, ó. Essas daqui são integral, tá? Ó, porque a minha filha tá numa onda agora de academia, né? Então eu procurei pegar umas bolachinhas mais assim. Essas achadinhas aqui, porque o Matheus gosta também. Um pouquinho de chocolate, porque aqui em casa, hein? É uma coisa que todo mundo é chocólatra, gente. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Dessa daqui eu comprei um... Gente, vocês desculpem que eu ainda tô aprendendo. Não tem muita noção, tá? Tem um, dois, três, cinco. Então, cinco dessa daqui e um, um, dois, três, quatro, cinco dessas daqui também, ó. Tem umas barrinhas de chocolate. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Bom dia, meu amor. Matheus já corrigou, já escovou os dentes, penteou o cabelo e já tá com o celular na mão ali. Já correu pro quarto. Ah, peguei esse daqui também, né? Lembro bastante, tempo que eu era criança, gostava bastante desse chocolate aqui. Peguei duas caixinhas dessa daqui. Um creme de avelã, que é a Nutella do Muita Cara. Dois pacotes desse aqui de chocolate. Um de coco calado. Um desse pacote cheio. E esse pãozinho de mel. Creme de leite. Que eu adoro o piracanjuba, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Peguei sete. Mas é uma coisa que falta muito. Durante o mês eu tenho que tá comprando. Dois guardanapinhos. Esse daqui, ó. Depois eu vou tá passando o preço pra vocês. Uma toalha. Uma embalagem econômica. Que eu tenho o frasco, daí eu vou só... Um pãozinho integral. Um papel alumínio. Um champion. Três azeitonas. Uma inteira. Dessa daqui sem caroço. E duas da picadinha. Uma ervilha. Que eu compro de teimosa, mas na minha casa ninguém gosta. E milho verde. Eu comprei um... Dois... Três... Quatro... Cinco milho verde. E um grão de bico. Porque eu quero fazer uma dobradinha esse mês. Então... Eu peguei... Um grão de bico. Também, ó. Três latinhas de leite condensado. E eu gosto sempre de pegar também dessa mesma marca aqui, ó. Mas a diferença de preço tava muito pouca, gente. Então, eu resolvi pegar essa daqui. Quatro latinhas de refrigerante dessa mais pequena. Por quê? Porque a gente compra muito energético em casa. E o Matheus gosta. E como o Matheus já tem uma energia danada... Então, como o negócio pra criança não é o que você tá bebendo, né? É a maneira que você tá bebendo. Então, a gente abre energético e ele pega a latinha pra ele. Mesma coisa. Comprei um ioiô desse daqui. As crianças adoram também. Três... Extratos desse daqui, ó. Né? Elefante. Dois pomarola. Uma uva passas. Às vezes resolvo fazer um salpicão, né? Esse sabor a minha aqui, que eu adoro esse sem pimenta. Eu acho ele maravilhoso. Suco eu peguei pouco. Peguei um, dois... Ó, um... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... Peguei nove. Peguei caju, uva, maracujá e laranja. Eu já tenho um tanto em casa, por isso que eu não peguei mais. Um pacote de batata palha. De oitocentas gramas. Três cafés, que não dá pra ficar sem de maneira nenhuma. Deus me lhe fica sem café. Né? Família dos... Esclama, café. Macarrão. Peguei espaguete, peguei um integral. Dois normal. Um parafuso também integral. Dois parafusos normal. Tá? Eu tenho mais alguns aqui. Mas alguém acordou, hein? Que tem umas portas batendo. Farofa de mandioca temperada. Olha que delícia. Gente, nós compramos uma vez uma farofa dessa daqui. E depois não conseguimos mais encontrar. Tava em falta. Quando foi agora, chegamos lá pra a farofa. Gente, ela é deliciosa, essa farofa aqui, ó. Muito boa. Nós pegamos dois. Feijão, eu peguei. Três pacotes. Do carioquinha e um pretinho. Tá? Me deu vontade esse mês. Mas eu ainda tenho feijão. Peguei uma mostarda. Dessa daqui. Porque eu amo mostarda, gente. Pra tudo. Eu tempero carne. Eu coloco em carne ou molho. Sabe? Eu uso muito nos meus temperos. Peguei um vinagre de álcool. Que eu uso pra mil e uma utilidade. Peguei um ketchup aqui. Eu não conheço essa marca. Picante. Eu já tenho um vidro grande ali já. Mas eu peguei esse daqui pra experimentar. Uma coisa que eu não tô em ponto de comprar. Mas agora a molecada anda meio. É esse aqui, ó. Comprei essa marca aqui. Porque eu peguei dela o mês passado. Ela tá bem mais em conta. E é gostoso também. Então, eu peguei... Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Peguei sete. Sete desse daqui. Peguei dois... Queijo parmesão. Dois queijinhos parmesão. Um sal. Um pacotinho pequeno de sal. Desse sido. Leite eu peguei... Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu peguei sete. Já tem um lá na mesa. Tá? Já abriram... O marido já abriu um de manhã. Peguei suco... Gente, esse suco aqui, ó. Não sei se tem na cidade, vocês têm essa marca. Ele é uma delícia. Mas a gente só gosta do de goiaba. Então, ó. Essas caixas aqui eu comprei... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Peguei nove caixinhas. Tudo do mesmo sabor. Esse suco aqui também, que todo mês a gente compra dele, que ele é maravilhoso também. Muito gostoso. Refrigerante a gente quase não compra em casa. Peguei esse aqui que a minha filha gosta, mas ela agora com essa onda da academia, eu não sei se vai beber. Peguei só dois. Um, dois, três... Cinco sazóis. Outra massa. Outra feijão. Um de frango. Dois de carne. Um caldo de galinha, que eu gosto pra fazer salgadinho. Temperinha eu peguei um cravo. Pimenta do reino. Salsa. Coloral. Chimichurro, que eu peguei dois pacotinhos, que eu gosto de comprar na feira. Esses dias eu não andei comprando, não. Peguei duas pipocas. E um polvilho azedo, porque eu ainda tenho em casa também. Peguei uma mantinha de bacon. Tá R$19,90 o quilo dessa daqui, da sadia. Todo mês a gente pega uma manta. Tem mês que a gente pega maior, menor, aí depende, né? Tem mês que a gente pega pacote calabresa, tem mês que a gente não pega. Como mês passado nós pegamos, esse mês a gente não pega, porque a gente enjoou um pouco. E dois pacotes de arroz. E dois pacotes de açúcar. É, na verdade, essa daqui é a parte da compra. Agora vamos, pessoal, pra essa outra parte aqui, ó. Ontem foi dia, também, de feira na minha cidade. Então, eu passei primeiro na feira, peguei algumas coisinhas na feira. E depois eu fui pro mercado. Mas, aqui, ó, quer ver? Vou separar esse daqui, ó. Eu peguei na feira. Na feira também. Machixinho, que eu adoro. Ó, peguei na feira também. Batata doce, também, ó. Eu peguei na feira. Olha que bonita que ela sabe. Peguei na feira. Essa fala arrebentou a alça. O quiabo, eu também peguei na feira. Deixa eu ver o que mais aqui que eu peguei na feira. Bom, foram esses daqui. E mais o que tá na geladeira. Aqui, daí, eu peguei alface. Peguei... Brócolis. Alface americana. Alface, crespa e brócolis. Que eu já guardei na geladeira. Tá? Depois, lá no apacadão, eu peguei alho. Não sei quanto que tá o quilo de alho na cidade de você, gente. Na minha cidade tá bem caro. Tá, ó. Quinze reais. Peguei... Mangatinha salsa. Seis e vinte e nove, também o quilo. Peguei um pepino caipira. Três e nove. Peguei só dois, porque em casa só eu que gosto. Peguei mais com a matinha cereja. Lá no mercado. Tá? Treze e vinte e nove. Nossa, um absurdo, hein, gente? Peguei a bandejinha, quatro reais. Nem olhei o preço do quilo, que é a verdade. Peguei cenoura. Três e dezenove. Tomate. Quatro e noventa e nove. O quilo do tomate aqui na minha cidade. Banana. Gente, era o tempo que a gente podia falar as coisas a preço de banana, né? Hoje em dia, banana tá bem carinha. Mas eu paguei, ó, lá no atacadão, quatro e setenta e nove. Nos mercados aqui, costuma ser cinco e pouco. Peguei também umas mexericas. Seis e dezenove. Cebola também. Deixa eu ver. Tá três e cinquenta e nove o quilo, ó. Peguei esse tanto aqui, ó. Esse pepino aqui, todo mundo gosta em casa. É o pepino japonês, ó. Tá três e vinte e nove. Peguei pouco, porque eu gosto sempre de pegar fresquinho. Agora, uma coisa, gente, que a gente consome muito na minha casa, é batata. Ó, tava quatro e oitenta e nove o quilo, ó. Tá dando pra ver bem? Eu peguei essa daqui. Elas estavam bem bonitas, ó. Tamanho legal. E peguei esse outro pacote aqui. Maior, pra poder fazer batata frita em palito. Daí eu peguei umas bem gigantinhas. Tá? Mas são dois pacotes de... Ai, eu esqueci de mostrar, gente, o óleo, né, que eu peguei. Eu peguei dois, quatro, seis, oito. Mas, olha, eu vou dizer, hein, tem mesmo que falta. Porque na minha casa, se depender, assim, eu só fazia grelhado e molho. Mas o meu marido ama fritura. Ama de paixão mesmo fritura. Então, vamos pros frios. Frios, eu peguei uma manteiga. Peguei dessa daqui. Peguei uma banha. Todo mês eu compro também. Um requeijão. Tá? Uma massa de pastel. Dessa daqui de um quilo. E a mussarela, gente, eu peguei uma peça. Por quê? Porque todo mês eu compro. Mas o preço tá, assim, bem alto. Porém, nós encontramos uma promoção que compensou mais. Porque agora, ó pra vocês verem, tá R$19,90 o quilo. Nós já chegamos a pagar R$26,00, R$27,00 o quilo. Então, eu tinha pegado um pacote com pouca coisa, a gente tinha dado R$18,00. E era tipo grama, sabe? Falei, ah, não, então vamos levar uma peça assim que a gente come muito em casa e vai compensar. Vamos ver, né? Esse daqui também, ó, é um presunto muito gostoso, essa marca. E ele é um preço bem legal. Nós pegamos, ele vem, deixa eu ver quantos, ó. 500 gramas. Eu peguei dois, tá? Um já abriram agora cedo pra tomar café. E daí a parte de frios lá, eu peguei só mais parte de frango, assim. Porque carne mesmo de, tanto carne de porco, né, e carne de boi, eu gosto de comprar no mercado, ou no açougue, compro mais fresquinho. Mais açougue. Eu compro mais fresquinho. Essa aqui eu já deixei fora pra mim já cozinhar. porque a minha filha tá numa onda agora de treinar, e daí ela quer frango cozido. Ah, e eu comprei tapioca ontem na feira também. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a parte de frios que eu comprei. Que eu já tinha guardado. Ó, e eu comprei o papatinho desse daqui, ó. Desse geladinho aqui, ó. A gente ama em casa, mas o marido gosta bastante também. E olha aqui, gente, essa gaveta. Tocotinho de coxa sobre coxa, eu comprei só dois. Dava R$ 6,99, ó. Mais de filé de frango, eu comprei bastante. Estava, ó, preço bem legal também, ó. Filé de peito sem osso, ó, R$ 8,49. Eu comprei um, dois, um, dois, três, quatro. E mais uma aqui embaixo, ó. Não. Aqui não. Ó, mais uma aqui, ó. Um, dois, cinco. Com mais um que tá lá na travessa que eu mostrei pra vocês. Seis. E um que já está ali, ó. Na panela cozinhando. Sete. Tá? Peguei esse escondilado aqui, ó, de coxinha. Peguei dois desse. Peguei um desse perdigão aqui, ó. Um quilo. E esse aqui, ó. Coxinhas dadas já empanadas. Então, essa é a parte de frios que eu peguei. E daí o resto a gente vai comprando. Agora aqui, ó. Vou mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu comprei. Esse daqui, de produto de limpeza, ó. Esse daqui, ó, é um sabonete líquido. Nunca comprei essa marca, gente. Porque eu sempre compro aqueles de potinho, sabe? Já no frasco. Mas, como eu tô com bastante vidrinho, falei, vou comprar só o refil esse mês. Nunca, depois eu conto pra vocês se é bom ou não. Comprei esse daqui pra deixar no banheiro ali onde o Matheus toma banho. Porque vocês não tem noção que loucura que é. E esse daqui eu comprei também pro meu marido. Porque eu e a minha filha a gente não compra shampoo, assim, a minha filha compra shampoo pela internet e eu compro na casa de cosmética. Então, depois eu mostro o shampoo que a gente usa. Comprei um antitranspirante. Comprei alguns sabonetes, né? Deixa eu ver aqui, ó. Comprei um, dois... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete francas. Três desse palmolive aqui. Também. Comprei um aroma pro carro. Uma escova porque eu estava precisando. Porque como eu usava mega, a minha escova é de mega. Ela não tá penteando legal meu cabelo. Não sei se vai ser boa. Mas comprei. Essa marca aqui. Bonita. E é bonita. Esse vai ser bom. Um antitranspirante pro meu marido. Um lencinho umedecido porque eu tô com um pacote bem grande ainda. Quatro creme dental. Não comprei álcool em gel porque eu tenho bastante em casa, ó. Os vidros estão cheios. Não precisei comprar. Comprei dessas pastilhas aqui, ó. De colocar no vaso sanitário. Deixa eu falar pra vocês. Eu usava dessa daqui, ó. Que tem aquele negocinho de pendurar. Porém, eu tive um problema seríssimo no banheiro lá do meu quarto que caiu. Esse negocinho aqui, ó. Caiu, gente. Entupiu. Deu um trabalho. Tivemos que arrancar, levar ele pra fora. Passar a vape nele. Pra tirar. Então, eu não coloco mais. Mas esse mês eu comprei dois. Por quê? Eu não sei se é essa chuvarada. Os banheiros, tá? A gente deixa ele limpinho, lavadinho. E tá subindo um cheirinho, sabe? Tipo da rede de esgoto. Não sei. E eu vi na internet que se a gente pegar esse daqui e pendurar por esse ganchinho aqui, ó. Dentro do ralinho lá, que é aquele ralinho lá da água lá. E deixar ele penduradinho. Diz que controla o odor. Não sei se é verdade. Mas vou fazer um teste. Agora eu vou mostrar pra vocês a outra parte dos produtos de limpeza. Pessoal, aqui agora tá a outra parte, tá? Dos produtos de limpeza. Eu costumo usar desse sabão em pó aqui. Só que eu gosto de pegar pacote desses econômicos, grande. Mas esse mês não tinha lá. Só tinha embalagem pequena. Então, eu não peguei o homo esse mês. Esse mês eu peguei o brilhante. Eu já usei dele também. Não é um homo, mas é muito bom também. Porque eu gostei, gente. Achei bem legal também, sabe? Gostoso. Peguei esse pacote aqui, ó. Que tava na promoção. Ele vem com uns... Deixa eu abrir aqui pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Vai dar. Mas ele vem dois multiuso, tá? Veja. Ele vem um que é com cloro pra banheiro. E um desengordurante. O preço, gente, é bem legal. Aqui no Atacadão onde eu compro, tem dessa marca. Uau. E tem também do Veja. A diferença é até assim, meio agritante, sabe? Mas eu gosto desse aqui também. Eu acho ele bem legal. Então, eu pego desse. Eu gosto muito também desse amaciante aqui, ó. Ele é concentrado, gente. Ele é maravilhoso. Muito bom mesmo. Então, eu peguei dois de... De um litro. E um de 500. Eu uso bastante. Eu adoro, gente. Peguei três Ajax do menor também. Desses de 500. Peguei dois sabor... Sabor, ai. Sabor, cheiro, aroma. Flores do campo. Que é muito gostoso. E esse aqui, ó. Também que é maravilhoso. Peguei um desinfetante pequeno. Porque eu uso bem pouco, tá? Um desinfetante. Uma barrinha de sabão IP. Mês passada eu peguei azul. Bem gostoso. Mas achei que ele derrete... Fica muito mole. Eu gostei desse aqui. Eu já enjoei do... Daquele transparente lá. Gente, eu amo esse detergente aqui. Eu só usava IP. Depois que eu comprei uma vez desse Minuano azul... Olha, eu amo. Não fico sem ele em casa. E aqui em Sarandí, no mercado de Sarandí, não tem, gente. Desse Minuano. Comprei um champuzinho pra me lavar meu carro também. Que é com cera. Comprei uma que boa. De... Cinco litros. Um pacotinho... De papel higiênico. Um pacotinho de saco de lixo. Uma esponja. Um vidro de álcool. E um pacotinho de esponja. Um pacote. Gente, basicamente... Foi isso. E agora? Vamos lá. Aqui. Quanto que eu gasto? Quanto que eu gasto? Fala aí pra mim. O que vocês acham? Minha compra ficou cara? Tá dentro? Como que tá aí na cidade de vocês? Tchau. Legenda Adriana Zanotto